Pessoal, esse é o último vídeo, eu vou mostrar agora os últimos instrumentos que eu fiz nesse ano aqui de 2023, né? O negócio é o seguinte, eu vou, eu tô abrindo, vou abrir lá uma oficina nova lá na Estação Armênia do metrô e lá vai, eu vou ter mais acesso assim a população e tal, né? Eu não vou deixar, não vai ser uma oficina aberta ao público, é, mas vai ser assim, eu vou estar trabalhando lá, né? E as pessoas que quiserem visitar, combinam pela internet, né? Visita e tal. É o seguinte, lá eu tenho um acervo muito grande, né? Praticamente um museu, tem muito museu de folclore aí que não tem o acervo que eu tenho, né? Eu vou, já tá lá tudo ajeitadinho, exposto, né? E tal, já estão nos últimos preparativos aí da oficina nova, então eu fiz, lá eu vou voltar a fazer os instrumentos que eu fazia antigamente. Antigamente eu fazia marimba, fazia cuica, fazia roncador, fazia vários tipos de instrumentos, né? Eu não fazia só, eu não mexia só com viola e rabeca, eu mexia com vários tipos de instrumentos. Então, eu vou voltar a fazer vários instrumentos que eu fazia antigamente e não tô fazendo mais, tá? Lá eu vou ter tempo e espaço pra fazer isso. Então, esses três instrumentos que eu fiz agora no fim do ano é o seguinte, isso aqui, ó. Um deles é esse aqui, esse pandeiro artesanal que eu sempre fiz na minha vida, só que há muito tempo que eu não faço, né? É um pandeiro que muita gente nem conhece esse tipo de pandeiro aqui. Na minha geração, na minha juventude, era mais comum ter isso aqui. Esse pandeiro aqui é mais usado em congada, folha de reis, em marujada, nessas coisas mais tradicionais, é menos, usa ele menos no palco, né? Usa mais em festas populares. Ele é feito com árvore, é feito descompensado, eu que fiz, pele animal. A platinela dele geralmente é feita com tampinha de garrafas, ou então, igual essa aqui que eu cortei uma lata de tíner vazia e fiz essas platinelas aqui, tá bom? Então, esse aqui é um pandeiro que não tem como afinar, ele no calor ele fica bem agudo e no frio, no tempo frio, ele fica mais grave. A gente controla a afinação dele com o calor, né? Ou esquenta, alguma coisa assim. Então, mas é um pandeiro funcional, pra festa popular ele é bem funcional. É um pandeirinho, tá bom? Pandeirinho artesanal. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, é uma matraca de roda, tá? Eu vou deixar um link aqui abaixo, porque eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre a importância da matraca na nossa cultura. Isso aqui é uma matraca de roda, tá? Que eu fiz há pouco tempo aí e tal, e eu vou fazer sempre agora lá na minha nova oficina. Ela tem uma importância, as pessoas não conhecem, mas ela tem uma importância, o fato cultural dela que foi muito importante pra gente, ainda é em alguns lugares, tá bom? Isso aqui é um instrumento antigo também, que já teve a sua importância e tal. Mas eu vejo que esses instrumentos estão sendo esquecidos, porque eu vejo muita versão desse cabuleté aqui. Mas eu vejo a versão asiática, tá? Mas ele, antigamente aqui no Brasil, ele era muito, provavelmente ele veio dos africanos, ele era muito conhecido, muito utilizado aqui nos terreiros, e ele era utilizado também com o pessoal que ia entrar no mato, ou entrava no mato tocando ele pra espantar os animais. Antigamente, no tempo que eu era jovem, era muito fácil você ver isso aqui, em feira de artesanato, essas coisas, em Salvador tinha umas barraquinhas cheias disso aqui, e antigamente ele era mais conhecido e mais usado. É por isso que eu tô fazendo, porque esses instrumentos estão caindo no esquecimento, né? Quando eu fazia, um monte de gente fazia, eu parei de fazer, um monte de gente parou também. Então eu tô fazendo esses instrumentos aí, e vai ser o foco lá na minha nova oficina é voltar a fazer esses instrumentos. que eu fazia antigamente também, vou continuar com a rabeca e a viola, mas vou fazer vários instrumentos, balafon, vários instrumentos que eu fazia antes, e vários tipos de tambores também, né? Que eu fazia, e vou fazer agora esse ano novo aí, tá bom? Então esse ano novo aí o foco é trabalhar, porque vai ser um ano difícil, né? Eu não tô naquele clima de fim de ano, de boas festas, e vai ser tudo maravilhoso, vai ser um ano igual a qualquer outro, mas eu calculo que vai ser um ano bem mais difícil, o ano que vem, tá bom? Esse fim de ano aqui, já minhas contas já... O pandeirinho, que eu comprava uma pele, uma pele animal, um couro, de instrumento musical, uma pele de 60, eu pagava 60 polegadas, sei lá, um tamanhão, né? Que dava pra fazer um pandeiro e um caboletê, por exemplo, eu pagava 30 reais, 40, tá 70 reais, Então quer dizer que só o couro desse pandeiro aqui, só a pelinha dele é 50 pila, entendeu? E as coisas triplicaram de preço, né? E esse negócio de água e luz aí, as contas oficiais aí, nem se fala, né? Tá subindo, todo mês tá subindo, então... Tá subindo o jeito deles calcular SMS, tá subindo um monte de coisa, Então o ano que vem vai ser difícil, mas o enfoque é trabalhar, né? Então é isso aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui, não é nada de ano novo, não, é só pra mostrar os três instrumentos que eu fiz aí no fim do ano e se preparar pro ano que vem que vamos trabalhar bastante, tá bom? É isso aí, pessoal.